Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Esse vídeo foi gravado com a tela cheia e na qualidade máxima. Então você vai deixar a sua tela aí cheia para você poder visualizar tudo e se não tiver dando para ver a imagem perfeitamente é porque a sua internet está com algum problema ou porque a qualidade na configuração, você vai configurar no cantinho aí da tela do vídeo, configura a qualidade máxima, tudo bem? Nós vamos agora para essa pergunta que foi uma pergunta especial, muito linda, aguarde aí com a gente, vamos lá e coloque para rodar esse vídeo em alta qualidade que você vai ler perfeitamente tudo que está na tela, tá ok? Vamos lá, uma irmã me fez uma pergunta muito interessante, ela falou, pastor, por que que no segundo dia Deus não disse que era bom? O que que aconteceu? Então vamos lá, vamos ler esse pedacinho que fala o seguinte, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra, então isso aí já é uma confirmação, Deus criou os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, olha aí, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas? Eu já destaquei a palavra águas aqui, então Deus disse, haja luz e houve luz, então a primeira coisa que o senhor vai fazer é isso aqui, haja luz e houve luz e Deus viu que a luz era boa, então no primeiro dia o que ele disse que é bom é a luz, a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Por que que a luz é boa? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, né? Mas também vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Continuando, isso acontece no primeiro dia, algo é dito que é bom, o que é bom? A luz é boa. Verso 6, e Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, então vamos lá, haja um firmamento no meio das águas e vai haver uma separação entre águas e águas, então essa separação ocorre aqui, certo? O firmamento serve para separar as águas das águas, isso aí, nós estamos agora no segundo dia. E Deus fez o firmamento e a separação entre águas de baixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Então, vamos lá, você tem as águas de baixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu, e Deus chamou o firmamento céus, então Deus vai dar um nome ao firmamento, vai chamar de céus. Então você tem o firmamento que separa as águas de cima, que são as águas do alto e as águas de baixo. E houve tarde e amanhã, o segundo dia, você vê que Deus não fala que nada que aconteceu é bom, entre aspas, né? Por quê? E esse é o grande X da pergunta da nossa irmã. Por que que no segundo dia Deus não disse isso é bom? Nós vamos entrar então no terceiro dia. E disse Deus, ajuntem-se, e aqui está a resposta, ajuntem-se as águas de baixo dos céus num só lugar. Percebe que no terceiro dia, Deus ainda está trabalhando com as águas. E agora, ao invés dele trabalhar a questão da separação, ele trabalha o ajuntamento dessas águas, de baixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mares. Então, aí você vai ver, a porção seca é terra, e ao ajuntamento das águas, Deus ainda está trabalhando com as águas, ele chama mares. E Deus viu que isso era bom, Ariel. Certo? Então, aí ele fala, quando ele mexe com as águas aqui, ele conclui o seu trabalho com as águas, ele fala que isso é bom. Continuando ainda o terceiro dia. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que dêem semente e árvore frutíferas, que dêem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Olha que interessante. E houve tarde de manhã, o terceiro dia. Ao terceiro dia, Deus falou duas vezes que é bom. Primeiro, quando ele conclui o trabalho do segundo dia. E aqui eu aprendo uma coisa muito legal, que nós precisamos entender e aprender a fazer isso aqui também. Existem coisas que não é para ser feito no mesmo dia. Deus começa o trabalho com as águas aqui, no segundo dia, e ele só termina. Por que ele não chamou o segundo dia? Falou que aqui é bom. Porque nada que está incompleto pode ser bom. Então, Deus iniciou um trabalho com as águas no segundo dia, mas só quando ele termina ele fala, isso é bom. E aí, no terceiro dia, ele ainda dá conta de fazer outro serviço. Eu estou falando na linguagem antropomófica, é claro. Então, ele mostra que se no segundo dia ele não concluiu essa obra, nos ensinando um princípio, ele vai no terceiro dia e conclui duas coisas. Ele conclui o trabalho que ele tinha com as águas e ainda faz o trabalho com a relva. Então, eu queria deixar essa resposta e agradecer a irmã pela pergunta, porque foi uma pergunta excelente. Nos ensina um princípio e agora a gente já sabe que no terceiro dia, duas vezes, Deus fala que era bom. Que Deus abençoe e peço que compartilhe com outros irmãos. Deixe a sua contribuição com o like, com o seu comentário e compartilhe com outros irmãos para que eles possam também ver essa maravilha do nosso Deus poderoso. Deus é muito lindo, né? Deus te abençoe.